A 13ª Delegacia de Polícia Civil em Presidente Dutro O delegado Marcos Vinícius fala de algumas ações realizadas pela Polícia Civil durante este plantão Que iniciou no dia 13 e finalizou na segunda-feira, dia 17 Plantão prolongado por conta do feriado, com algumas ocorrências, mas nenhuma ocorrência tão gravosa Então foi relativamente tranquilo sim As prisões desses veículos, foi a Polícia Militar através das blitz, as abordagens? Bom, no caso do veículo HB20, que foi a primeira autuação do plantão Foi a partir de uma investigação aqui da delegacia A informação foi passada aos policiais militares que abordaram e conduziram o condutor do veículo e o veículo para a delegacia E qual é a procedência do condutor do veículo? Pois é, o condutor do veículo, ele é daqui de Presidente Dutro Já foi uma vez autuado por embriaguez ao volante E novamente agora foi autuado pela adulteração do chassi do veículo Que não bate com o documento apresentado O governo de emergência Exatamente, o chassi ostenta uma numeração, o documento ostenta outra numeração E quando consultado no sistema, o chassi corresponde a um outro veículo, outra placa, roubado no Distrito Federal E sobre uma motocicleta também, que foi apreendida pela polícia? Pronto, no dia seguinte a polícia militar de Santa Filomena fez a condução de um indivíduo com a placa, com a moto, cuja placa não batia com o chassi E aí também, nesse caso, ele foi autuado pela receptação e a procedência da moto ainda está sendo investigada Se é roubada ou se meramente a placa foi clonada Em São Luís do Maranhão houve uma tentativa de homicídio, um homem só que uma mulher? Quais as informações que o senhor pode trazer para a gente? É, essa foi a ocorrência mais grave de todo o feriado Na madrugada, na transição de ontem para hoje, teve uma festa nesse clube do Toninho E lá, esse indivíduo, ele por meio de uma faca, golpeou a senhora que está hospitalizada Mas segundo as informações que eu tive, ela está fora de perigo, não corre risco de morte E o indivíduo alega que bebeu e por conta disso não se lembra de nada dos fatos Apesar disso, ele foi autuado pela tentativa de homicídio e está à espera de deliberação judicial As redes sociais estão rolando, a informação de que mais uma boca de fumo foi estourada pela Polícia Civil Aqui de Presidente Lourdes, o senhor confirma essa informação? Bom, no momento, até agora, é o final da segunda-feira, que a gente está gravando aqui Não foi conduzido ninguém, nem a apreensão de drogas do final de semana Então, não está confirmada a autuação formal dessa situação Pode ter sido quebrada, mas ainda não foi trazida para o plantão da regional Mas a polícia continua trabalhando na investigação sobre essas bocas de fumo em Presidente Lourdes? Exatamente, a gente tem feito um trabalho, acho que, visível no combate ao tráfico de drogas E com certeza vai continuar a fazer Onde tiver uma boca de fumo, a gente espera que em breve vai estar quebrando, vai estar destruindo E combatendo efetivamente esse crime na cidade É, eu aproveito mais uma vez a oportunidade para dizer que uma boa parte dessas prisões e autuações por tráfico de drogas Se devem a partir de denúncias anônimas Então, é muito importante que a população colabore, forneça informações Sabendo que o anonimato vai ser garantido E que, às vezes, uma boca de fumo que está ali perturbando o local Vai ser derrubada e a tranquilidade vai ser restaurada no local Estamos à disposição para qualquer informação que contribua nessas prisões O homem foi conduzido com um simulacro de uma arma de fogo Deve haver alguma punição para ele? Ou como é que está a ficha desse cidadão? Bom, na mesma festa do Clube do Tonho, que ocorreu a tentativa de homicídio Esse indivíduo foi conduzido portando um simulacro de arma de fogo, de uma pistola Que, por sinal, é muito parecido com a verdadeira arma Pelo nosso ordenamento jurídico, o porte de simulacro de arma de fogo, por si só, não constitui crime Por exemplo, se ele estivesse roubando, utilizando simulacro, sim, ele poderia ser autuado Mas o mero porte do simulacro não é crime A gente está fazendo investigações acerca da condição do índole do indivíduo Se ele tem alguma autuação e, de repente, um mandato de prisão Para, se for o caso, cumprir o mandato ou, então, fazer a liberação do mesmo Ele tem uma autoração e, de repente, um marcolamento jurídico Ele tem uma autoração gradezinha Obrigado.